E foi galera, e hoje a gente tá mais um vídeo, o vídeo de hoje a gente tá jogando um jogo de destruição Destrui os carros, então já deixa o like, se inscreveu no canal, ativa o sininho e bora lá Toma Não gastei E é? Não é que é de drift mesmo? Toma, toma Vá lá Vira Tá doido Ah não Vem aqui Vem Sai daqui Vem Vira Toma 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 Menos um Galera, já estamos conseguindo, bora E a gente tá no mapa da neve, eu esqueci de dizer Que o mapa da neve é bom, legal E se você tá gostando desse vídeo, clique de gostei e se inscreva no canal Vem aqui Rosinha Destruído Uma batida Olha só Ah, porque as pessoas também bateu nele, esqueci Ô cabeça doida Vamos lá Pulado Acelera Ó, olha aqui, eu nem vi Rampão Rampão Sai Toma Vocês me fizeram de besta Toma 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 Vamos lá, acelera E se você tá gostando desse vídeo, clique de gostei e se inscreva no canal É, eu vou ficar aqui no meio pra ver o que que acontece, né? Por causa que eu já tô, já tô, já tô, já tô cheio, já Perdi É o nível mais fácil que tem E olha que essa sustentação não é mais forte Quebrei Vai Quebrando Vai Agora eu quero Pronto Quebrei Quebrei A outra sustentação Ah, só quebrou com batida rápida Vamos ver quantas sustentações faltam Uma só Agora Tinha duas, agora falta uma Agora vai cair em cima da gente As coisas E se você tá gostando desse vídeo, clique de gostei e se inscreva no canal Não reviva a sustentação É tão fácil fazer drift com seus carros, né? Hum, toma E o que que eu fiz? Olha Não sei Toma Um destruído Vai Acelera Não Não Tá destruído Vai Toma Toma Volta Agora vamos destruir aqui Toma Destruímos dois Só falta eu e ele É eu e ele Ganhei Conseguimos Conseguimos Voltamos, galera A gravação toda hora tá parando Agora bora lá Vem Vem Aaaaa 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 Olha essa voada E se você tá gostando desse vídeo, clique de gostei e se inscreva no canal Oito Oito pessoas Acaba de morrer algumas pessoas Não, perdeu na verdade Para Aaaaa 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 Cinco pessoas apenas Duas Só tem eu e ele Ah, esse truque é fácil Ficar girando Não, perdi Nitro Toma Vem Vai, vou fazer giro Giro Abra aqui Aqui não é fácil Agora vai Acelera E se você está gostando desse vídeo, clique de gostei e se inscreva no canal Toma É Eu acho que eu vou ficar no meio aqui pra ver Opa A empilhadeira Essa aí Eu não tenho Ah, claro que eu tenho Vem Vem Toma Vem Toma O motor vai quebrar Eu estou avisando Eu estou avisando Galera Mas eu acho que o motor vai quebrar Quebrei A empilhadeira A empilhadeira está maluca Não Eu não vou deixar isso passar Toma E se você está gostando desse vídeo, clique de gostei e se inscreva no canal Toma Toma Finalizei E agora? Toma Vai Toma Acabei Só falta você Só falta você Vai Despersei meu nito Já Então galera Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Falou Falou Fui Tchau E a gente vai continuar O jogo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti